A campanha de vacinação contra a gripe está descentralizada em Passo Fundo neste ano. São 24 unidades para atender a população dos grupos prioritários. A vacina protege contra três tipos de vírus e desde o ano passado o município não registra mortes por gripe. Há 17 anos, toda vez que começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe, a dona Unilda vem até uma unidade de saúde em busca de imunização. Quando me dava gripe, me atacava muito garganta, muita febre alta, sabe? Daí tu passa aquele período muito transtornado, né? Por causa da gripe. E aí, então, como houve essa vacina, né? Então daí procurei a fazer. E depois que eu comecei a fazer, nunca mais gripei. Passo o inverno, passo o verão, passo todo ano sem uma gripe. Sem um resfriado, sem febre, sem dor de garganta, sem nada. No ano passado, o Passo Fundo não registrou nenhuma morte por gripe. A meta é a mesma para esse ano. A expectativa é imunizar 90% da população-alvo. Apesar de não haver nenhuma epidemia, a vacina é a forma de prevenção mais eficiente. A vacinação é a melhor forma de prevenção da doença. É extremamente importante que as pessoas busquem. É importante que as pessoas todo ano façam a vacina, porque os vírus mudam. Eles vêm mudando no decorrer, sempre são realizados estudos para ver o que circula no ano anterior. Então tem as cepas diferentes que elas sofrem alterações durante todos os anos. Este ano, a distribuição das doses foi descentralizada. Isso quer dizer que no centro da cidade não tem vacina disponível. É só nos bairros de Passo Fundo. Ao todo, são 24 unidades de saúde com pontos de vacinação. A campanha encerra no dia 1º de junho e pretende vacinar 63 mil pessoas. O Passo Fundo está bem, porque não é a primeira campanha. Já vem de vários anos. A estratégia da vacinação contra a influência surgiu em 1999, com o intuito de reduzir as internações e mortes para a população da vacinação. Então, o Passo Fundo já vem se organizando, já é de longo período. E nós temos equipes preparadas, capacitadas, locais apropriados para receber toda a população. As pessoas do grupo prioritário, idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, grávidas, mulheres até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, professores indígenas e pessoas com doenças crônicas, devem procurar uma unidade de saúde a mais próxima. E para o programa Vacinação em Casa, para pessoas com mais de 60 anos ou que tenham dificuldade de locomoção, o telefone para esse agendamento é o 3046-0153.